Pacho, você passou pelo acidente e você está com um desequilíbrio em força entre uma perna e outra. O que você faz para corrigir isso? Com um desequilíbrio de força, de volume e de amplitude de um lado e outro. O primeiro foco foi melhorar a amplitude. Trabalho unilaterais para ter equilíbrio de força. E séries a mais, para o lado lesionado, para acelerar esse processo. Então, às vezes as pessoas se preocupam apenas, ah, esse lado está menor, esse lado está mais fraco, vou fazer séries a mais. Mas não se preocupam em encontrar a causa. Muitas vezes essa causa está ligada por falta de mobilidade, compensações. Então, buscar uma análise do físico de um lado e outro. Se tem diferenças de amplitude, se está ambos os lados encurtados ou apenas um lado. Dá prioridade, caso tenha um lado mais encurtado. O trabalho unilateral é importante, porque nele você vai conseguir encontrar esse equilíbrio de força. Então, por exemplo, eu sempre inicio com a perna desonada. Digamos, eu fiz com essa carga de 10 movimentos até a falha. Eu vou fazer os mesmos 10 para a outra perna. O mais, que essa aqui vai ficar mais fácil, é uma forma de ir trazendo esse equilíbrio. E um volume maior de treino para esse lado. Então, séries a mais também para esse lado. Basicamente é isso que eu tenho feito.